Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, seguinte rapaziada, 1h40 da manhã, hoje é sábado já né, mais um ciclo se encerra aí na mansão Maromba, tô gravando aqui da minha laje, laje que é da mesma forma que a mansão Maromba foi construída né, em forma de suor, em forma de honestidade, em forma de positividade, em forma de mais Amélia né, então tô aqui gravando esse vídeo, iniciando esse vídeo aqui da laje dos deuses né, laje onde eu moro né, nasci e fui criado nesse quintal né, minha casinha onde eu nasci tá ali no canto, mas eu não tô aqui pra falar de motivação né, tô aqui pra falar de mais um ciclo que se encerra na mansão Maromba, muitas pessoas irão passar por ela, pessoas que irão agarrar as oportunidades e não vão deixar passar né, e acredito que foi o caso do, ó sério, Ceará, Ceará é um cara que cuidava de uma página, onde ele me zoava, do Guru Memes né, e eu senti uma confiança nele sabe, eu abri meu coração né, falei mano, eu acho que essa é a pessoa que tem condições de cuidar de algumas coisas mais próximas de mim, e ele foi o primeiro convidado a morar na mansão Maromba, ele chegou aqui, ele não tinha canal no YouTube, ele chegou aqui, ele não tinha o Instagram dele né, trabalhado, ele não sabia muito bem o que ele era né, mas ao decorrer dos tempos aí, acho que ficou 10 meses com a gente, opa, deixa eu ver se tá passando robôzola, não, não é robôzola não, então ele passou 10 meses com a gente, chegou aqui na casa tava começando ainda né, e hoje é uma mansão, então foram 10 meses, onde ele aprendeu a postar vídeo, ele aprendeu a criar um canal, ele aprendeu, passou pelos 120 dias, então ele aprendeu a fazer dieta, ele aprendeu a treinar, ele aprendeu a ser um pouquinho, lá um pouquinho do que é o Toguro né, Toguro é o professor e ele foi um aluno, e já fazia tempo que eu queria falar com ele né, o que ele queria da vida, se ele queria progresso, porque ele já tinha aprendido muitas das coisas que eu tinha que ensinar pra ele, e acredito que ele tinha que tomar algum rumo na vida dele, e esses dias ele veio até mim e deu essa notícia, não fui eu que cheguei e comuniquei né, a saída dele, ou a evolução dele, eu ia ter uma conversa com ele, mas foi ele que chegou pra mim e falou, eu preciso ver meu pai, meu pai mora no Ceará, e eu só tenho ele, ele tem 85 anos, e eu vou voltar pra lá, pra ficar um tempo com ele, acredito que será um tempo indeterminado, não sei ao certo, eu sei que vai ser um tempo pra ele pensar, não sei se ele volta, não sei como é que vai ser a mansão maromba né, mas amanhã ele comprou, hoje na realidade ele comprou passagem, nem sei se ele vai conseguir entrar no estado de Fortaleza, de Ceará, estado de Ceará, Fortaleza Capital, então eu vou lá falar com ele, vou agradecer o tempo que ele ficou com a gente, falar que as portas estão abertas, e eu vou dar um presente pra ele, né, ele não tem computador pra editar os vídeos, e eu tenho um notebook, né, que eu não uso, que eu levei pra mansão maromba pra a galera cuidar do site, mas, pro tartaruga cuidar do site, mas ele acabou utilizando o PC, então eu vou presenteá-lo com o notebook, pra ele editar na viagem, né, pra ele editar na terra dele os vídeos, e ter um conteúdo no canal, então vamos lá ver, vamos se despedir dele, é tarde pra caramba aqui, né, na realidade de madrugada já, mas eu preciso ter essa conversa com ele, e falar que mais uma pessoa se despedindo aí, se desligando a mansão maromba, espero que ele consiga chegar nos objetivos dele, nos sonhos, nas metas, porque a partir de agora só depende dele, sempre dependeu, mas quando tava perto de mim, tinha aquele help do guru, então espero que ele consiga todos os objetivos e metas, essa é a intenção da casa, né, muitas pessoas irão passar por ela, igual falei no início de vídeo, algumas irão agarrar oportunidade e dar continuidade, outras vão achar que estão num resort, né, numa colônia de férias, mas não é, tá com o Toguro, tá com o empreendedor, tá com o cara do marketing, tá com o cara que acorda todos os dias com sangue no olho de vencer, que acorda todos os dias agora com motivação, pra passar pra vocês, que tá sendo uma fase difícil, e é um Toguro que vai passar dessa fase junto com vocês, então já fideliza no like, fideliza no comentário, tem Toguro, tem like. Olha os objetivos aí, velho, o pobre louco, a Aninha e nosso amigo aí, Gerson, a chance deles voltarem, a chance, e eu iniciei o vídeo, sério, falando aí do ciclo da casa, né, que a casa vai se reciclar, que algumas pessoas irão passar por ela, irão agarrar oportunidade, outras não irão, vão só achar que é um hotel de viagens, né, e você é uma dessas duas pessoas, pai, qual pessoa você acha que você é? Eu acho que eu errei muito, né, assumo que errei em algumas partes, mas da metade pra cá, até nesse momento, eu coloquei a mão na consciência e vi que eu deveria fazer diferente, deveria buscar o meu, né, com minhas próprias pernas, fazer meu conteúdo, e, mano, é, aprendi muito com você, sou muito grato. O quanto é o Rodombrinho, cara? Coloquei. O quanto é o Paulo aí? Coloquei hoje, só pra fazer um, fazer uma chave aí. É, Toguro aí, cara. Então. Quantos meses aqui? É, dez meses, dez meses, né, mano. Eu me lembro como se fosse hoje, né, sem ir lá, na rodovia lá, me buscar lá, eu todo perdidão, né, todo nervoso, e o Toguro ainda me trollou lá, tipo, dentro do ar da Montana, né, e eu caço no Toguro, e cadê o Toguro, nervosão. Ele veio aqui, conquistou umas tatuagens aí, mano. Tem umas tatuagens aí, ó, chicória, muito obrigado, chicória. E um shapezinho até mais ou menos, né, tu. Tem até do abdômen aí, ó, cadê o Toguro? Abdômen aí, ó, entesão diferente. E é isso, mano, além disso, aprendi muito na Casa Maromba, né, é, várias pessoas aí diferentes, né, Fabriziz foi um cara que eu considero muito, Oksidene, Princesa, né, o próprio Matheus aí também, o Vesgo, né, mano, muita gente acha que o Vesgo é um cara, né, que não trabalha, o Vesgo trabalha muito, dá muitos conselhos, não só pra mim, mas pra todo mundo da casa, né, e só tenho a agradecer, mano, você, você, Toguro, nunca vai escutar eu falando mal de você em lugar nenhum, só vai escutar eu falando bem, né, a única coisa que eu posso fazer é ser grato por você ter me ajudado, né, o pessoal fica falando e tal, o Toguro te mandou embora, fala a verdade que o Toguro te mandou embora, nada a ver, pessoal, nada a ver, o Toguro jamais iria me mandar embora, né, ele não tem essa índole de expulsar ninguém, né, da casa dele, e eu aproveitei muito, mano, a oportunidade, tô saindo com outra pessoa, né, outro Ceará aí, a galera me abraçou, graças a Deus, tem um público aí que eu alcancei, né, vai continuar com o canal? continuar com o canal, continuar com o canal, não posso parar. então, eu falei pra ti, não foi? que eu tinha comprado a câmera, graças aos meus... agora falta o computador aí pra editar, né, isso, falta o computador, você manja aí o notebook que tá por aí, pai? o Dell aquele preto, sim, sim. é seu, pai. porra, mano, cê é louco. você editar os vídeos aí, não é emprestado não, pai, é seu. porra, mano, cê é louco. eu até falei com o Vezbo, porra, que eu tava precisando, né, eu ia falar contigo, mas eu tinha pedido emprestado, né, mano, mas obrigado de verdade. tamo junto. Deus abençoe sempre. é noite, pai. é noite, tá ali dentro do... pega lá pra galera ver. pega aí pra galera ver, que não é um note de qualquer um, é um note realmente gamer, mas até aí, tanto faz, é só pra dar um chan. então, o ciclo do Ceará se renova, né, ele vai pra... pra... olha lá, pai, as caras chegando aí. ele vai pra nova etapa da vida dele, e... deixa eu ver se como aqui, pai. olha isso, pai. cadê, cadê o note? olha o notezão aí, ó. notebook bom, né, mano? eu nem sei qual o valor desse note aqui. eu acho que põe uns 5, 6, 5, 6. a... a... as reportagens, pai? do... do Corona. então, é isso, galera. mansão maromba, tem canal, né, acho que eu vou trocar o nome da mansão maromba aí, tá casa maromba, não... ah, casa maromba, eu vou ver se eu coloco mansão maromba, não sei, tá gravando ali, ó. então, se você ainda não é inscrito, tá no canal do Ceará, vou deixar no link na descrição, os dois canais aí, o primeiro link é da mansão maromba, da casa maromba, e o segundo link é do... é do... do... do Océreo, né, então, Fideliza, tem Itogoro aí, é... novo ciclo do Ceará, tem like, Fideliza, então, vou trazer um conteúdo diferente pra vocês também, vou trazer também os... um conteúdo relacionado ao Coronavírus aí, pessoas que moram fora do país, e vou tentar atualizar vocês, eu tô estudando muito, né, desde a gripe espanhola, pra aprender um pouquinho como é que foi, né, até os casos de... o que tá acontecendo no mundo, então, eu tô reunindo bastante informação, eu não quero ser um influenciador, que não ajuda a divulgação dessas paradas, pra prevenção, além da prevenção, né, o cuidado que a gente tem que ter atualmente, então, eu vou ser um influenciador aqui, e honrando a minha profissão da saúde, né, educação física, tem muito a ver com a área, né, então, a área da saúde, vamos pra cima, né, e só queria agradecer vocês, agradecer que um dia pode ser vocês aqui, uma oportunidade de vocês, ó, tem uma plaquinha de um milhão, plaquinha de sangue dos chóris, e um dia pode ser vocês aí, né, que delícia, tamo junto, é nóis, fellas, de coração. de coração.